Liberou, liberou. Tem um track seguindo a gente, mano. Olha lá. Olha o triceratopo. Olha que bonito, velho. Nossa, como é bonito, cara. Salve, salve, galera. Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Slend Saber, galera. Jogando a DLC dos dinossauros, hein, mano. Agora o bicho tá pegando. Olha que cristal fera, velho. Como é que tira essas moedas aqui de dentro? Bom, não sei. Bora lá, então, galera. Espero que vocês estejam gostando da série aí. Se tiver curtindo, já deixa aquele gostei, já se inscreve no canal. Assiste o vídeo até o final, galera. E bora jogar. Será que a gente consegue subir no Rex? Eu nem vi. Consegue subir? Não. Aqui, ó, a gente vai ter que precisar de quebrar esses cristais, ó. Só que eu não sei como. Deixa eu ver se dá pra subir no raptorzinho. Não, não dá também. Olha o raptorzinho, galera. Ih, da hora. Tá, deixa eu lá falar com o porquinho. Vamos lá falar com ele. Ah, então, no projeto de cela de dinossauro, acho que tem um problema. Cela? Opa, aí sim, hein. O que que é isso? Quando eu entrei no fundo vermelho, não consegui mais pagar contra a internet e banda larga. Por isso, agora estou sem acesso à internet para minhas pesquisas. O plano de cela de dinossauro está preso dentro do meu servidor. Ah, já sei, já. Vou lá pagar a dívida dele. Bora. Vai ser internet, cara. Tem que ligar a internet, velho. Não dá pra ficar sem internet, não. Pagar a dívida. Vamos pagar a dívida. Bora. Obrigado. Dívida quitada. E agora vai liberar a internet pra nós. Agora sim. Agora acho que a gente vai poder fazer o projeto de cela e montar no bicho. A internet voltou a funcionar. Conseguimos acessar. Boa. Fiz uma cela de T-rex. É, agora sim, ó. Olha que da hora a cela, velho. Deixa eu lá pegar lá. Eita, caramba. O que é isso? Vamos pegar a cela lá, galera. Cadê ela? Aqui, ó. Aí, ó. Que coisa boa. A cela do T-rex. Olha que da hora o projeto. Caramba. Tá vendo? Projeto da hora. Perdido. Olha lá, galera. Ah, moleque. Saia da área. Beleza. Nossa, o bicho é brabo, galera. Vamos lá. Eu consigo matar? Ah, é assim que faz? Ah, é assim que faz, ó. Pra quebrar os cristais. É o rugido. O poder dele tá no rugido. Não. Deixa eu sair daqui. Oi. Deixa eu pegar as moedas. Cadê as moedas? Cadê o resto? Agora vamos voltar aqui. Vamos quebrar aqui. Não, aqui eu acho que já era, né? Acho que quebramos aqui já. Tinha esse cara aqui. Eu não sei como é que pega. Tendo visto meus fósseis perdidos. Não sei como é que pega. E aqui tem a Ilha Nova. Eita, peste. O que é isso daí? É outra coisa. Dívida. Desculpe, Bionauta. Minha banca da loja tá fechada. Não sei se eu me pedi, mas nem fazendo. Ah, a banca do porquinho. Bora lá. Lembrando que isso aqui é uma DLC, hein, galera? Se vocês quiserem jogar, tem... Essa aqui é a única coisa que vocês têm que pagar pra jogar, tá ligado? De resto, o jogo é... É grátis. Ó. Que bicho que é agora? Eeeh, Triceratops. Ae, agora sim. Bonitão. Olha, a gente tem 80 moedas. Pra pagar a dívida aqui, ó. É exatamente 60. Vamos pagar a dívida. Vamos pagar a dívida. Dívida paga. Isso. Aí vai liberar aqui o porquinho pra nós. A barraquinha do porquinho, ó lá. Aí. Eu quero saber como que pega aquelas coisas lá em cima, velho. Não sei como que pega aquilo ali, ó. E aqui tem que pegar a chave, cara. Vamos falar com o Pig. Não. Não. Não precisa falar com o Pig, não. Qual que é a planta que tem que pegar aqui? É uma azul e amarela. Vamos falar com ele aqui, ó. Aqui que é o certo falar com ele, ó. Essa daqui, ó. Vamos pegar. Porque ali é pra revender, tá ligado? O delivery. Aí. Cadê? Pronto. Eu não sei porque eu comprei duas, né? Não precisava? Precisa. Porque quase sempre é mais que uma, tá ligado? Nunca é uma só pra plantar. Por isso que eu peguei duas. Aí você tem duas moedas só. O que que é isso? Nossa. Tá cheio de carinha. Mas não tá agora não, né? Agora não. Daqui a pouco. Opa. Quem vai vir? Ah. Olha aí. Anquilo, velho. Famoso martelinho. Ó, galera. Ó, galera. Vai sortar aqui o bichinho. Olha isso. Que bonitão. Olha que bonitão, cara. Nossa. É. Tesseráticos. Bonitassa, hein? Ele é muito... Tem umas cores fortes, né? Aqui é o seguinte, cara. Essas plantações aí que a gente plantou. A gente pode vender lá. E conseguir moeda. É bem pouca moeda. Então nem compensa muito, sabe? A gente precisa mais deixar pros bichos comerem mesmo. 99%. Onde que tem que limpar aqui? Ui. Caraca, maluco. Onde que tem mais lugar pra limpar? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu vir aqui. Tem um baconzito cheio. Não tem como vir, não. Caraca, eu não consigo pegar primeiro do que o cara do... O cara do... Do coisa, velho. Não consigo. O cara do imposto. O cara do imposto é muito rápido. O cara é muito rápido mesmo. Olha lá. Lá está. Olha lá. Eu não consigo pegar mais rápido que ele, velho. Agora aqui, deixa eu ver. Como que eu faço pra ir ali, velho? Ó, galera. Nossos triceratops já vai sortar também. Olha lá. Liberou. Liberou. Tem um track seguindo a gente, mano. Olha lá. Olha os triceratops. Olha que bonito, velho. Nossa, como é bonito, cara. Olha, é o mais bonitão de todos, cara. Deixa eu pegar essas moedas aqui. Cadê ele? Olha, cara. Que bonito. Que bicho bonito, galera. E ele é malandrão, né? Você vê como que ele anda? Olha lá. Ah, mano. É um dos mais bonitos agora, hein? Ai, eu apertei o botão errado. Olha lá. Como que ele anda, galera? Cara, é um malandrão, ó. Ó. Muito da hora, velho. Pronto. Completamos aqui. Só falta limpar alguma coisa. Mas eu não sei o que é que tem que limpar. Não sei onde que tem. Onde que tá sujo. Eu procurei tudo aqui. Não sei onde tá mais sujo. Não vai ter nada. Tem alguma garrafinha solta ainda. Falta só um pouquinho pra limpar. Chega ali, né? Por que chegar ali? Por que chega ali? Opa. Mais um aqui. Beleza. Beconzitos. Boa área concluída. Eita, pega. Olha lá. Ele vai derrubar. Que da hora, velho. Derrubou pra gente pegar a chave. Muito bom, mano. Os anquilos são realmente muito importantes. No arco, eles também são muito úteis, galera. Nossa, como eles são úteis, velho. Aí sim, cara. Aí sim. Ô, meu filho. Deixa eu vender isso aqui. Uma moedinha só. Nem vale a pena vender. Yes. Vamos pegar a chave agora. Olha lá. Nossa senhora. Catapimba. Vou pegar aqui a chavinha aqui, ó. Dá uma aciota aqui. Senão a gente cai. Isso aqui não dá pra pegar. Ah, não. É só relar. Ah, é só relar. É que nem o ovo. Eita, pega. Que burro, velho. É só relar que nem o ovo. Pensei que tinha que fazer algum upgrade na nossa arma. Pensei que tinha que fazer algum upgrade na nossa arma. Peguei. Vamos lá. Pra voltar, eu vou voltar por aqui, ó. Eu sou... Eu sou do mal. Ui. Ups. Morta aí, então. Morta aí pelo fogo, então, seu espertão. Ih, meu Deus do céu. Ah, não. Ah. Vamos lá. Agora, pra aproveitar que eu já sei como é que pega... Vou pegar esses daqui também, cara. Tinha um aqui. Tinha um lá no fundo. Pô, mas por que que eu não... Não pensei também, né, velho? Isso aqui é só vir com o T-Rex. Era só vir com o T-Rex. Tem mais alguém aqui com... Com o que deu certo. Mas eu não sei onde ele tá. Aqui, ó. Aí. Essa área aqui também é concluída. Boa. Cara, eu vim até aqui e não relei no negócio. Como é que pode, né? Eu sou muito burro, velho. Caraca, mano. Aí, galera. Já escolhi a chave pra cá. Aqui tem outro bagulho desse. Esses bagulhos, não sei o que que eles dão. Eles deviam dar alguma coisa pra nós, né? O que esse cara tá fazendo aí fechado? Faz tanto tempo que estou aqui. Preciso de uma bateria gigante pra poder ser totalmente ativado. Tá bom. Vamos ali abrir a porta pra gente ver o próximo bioma. Olha, de gelo, velho. Que da hora, velho. Ah, agora a gente vai ativar o táxi aí. Táxi não. Na verdade, é o taxador, né, mano? Deve tá aqui a... A bateria gigante. Olha que legal. Outro bioma. Da hora, velho. Aê. Chegamos, galera. Bioma novo. Uma árvore gigante. Bonito pra caramba. A gente vai explorar no próximo vídeo, galera. Quais serão os dinossauros dessa área, mano? Olha lá. Tem cinco beicuzitos aqui. Quatro tipos de planta. E limpar a área, né? Que da hora. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Galera, deixa seu gostei aí. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ative as notificações aí. Pra vocês não perderam os vídeos de Slend Saber. Certo? A gente vai finalizar esse jogo 100%. Porque eu gostei muito. Porque ele parece muito com o Slime Rancher. Que vocês sabem que eu amo de paixão. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. E valeu.